Hoje eu vou me divertir No asfalto de azira e no mar de jet ski Hoje eu quero se entrar Te imagina mais linda que o bonde quer gastar Tudo mudou e hoje nós pode um bolso cheio de malote Se elas gostam de aventuras, vem que a banca tá forte É que nós veio da favela, mostra quem tem condição De um pobre sonhador também viver os tetacão Vamos brindar a minória, que o melhor está por vir Só quero ver as molecas de um dia se espelhando em mim Deixa a tristeza de lado e olha como que nós tá 20 mil só em um dia quase nada pra gastar De ornete ou de corola, deixa elas à vontade Tipo que eu tô de rolê na praia Tô a viagem do meu lado sem falsidade Que sabe da minha história é que vai fechar comigo Tô a viagem do meu lado sem falsidade Hoje eu vou me divertir No asfalto de azira e no mar de jet ski Hoje eu quero se entrar Chama as mina mais linda que o bonde quer gastar Chama as mina mais linda que o bonde quer gastar Tudo hoje nós pode o bolso cheio de malóis Se elas gostam de aventura, vem que a banca tá forte É que nós veio da favela, mostra quem tem condição De um pobre sonhador também viver os tetacão Vamos brindar a vitória, que o melhor está por fim Só quero ver as molecadinhas um dia se espelhando em mim Deixa a tristeza de lado, e olha como que nós tá Vinte mil só em um dia, quase nada pra gastar de hornete ou de corola Deixa elas à vontade, de pião, tô de rolê na praia Tô a viagem do meu lado, sem falsidade Quem sabe da minha história, é quem vai fechar comigo nesse mundo Fica de glória, por quê? Hoje eu vou me divertir, no asfalto de azina e no mar de jet e sim Hoje eu quero tentar, chama as mina mais linda que o bonde quer gastar Chama as mina mais linda que o bonde quer gastar Se há dificuldade hoje, estou melhor que antes Quem viu meu sofrimento preferiu ficar distante Acreditei, lutei, cresci e fui muito além Oh Obrigado.